No mercado há mais de 18 anos, a Sevimar Eletrodomésticos de luxo oferece os melhores equipamentos do mundo para a sua cozinha. Revele o chefe que existe em você com as autênticas obras de arte em eletrodomésticos que você só encontra na Sevimar. Visite em Curitiba o mais amplo showroom do segmento ou peça seu orçamento pela internet. Os meios de contato estão aqui na descrição do vídeo. Fala galera, bem-vindos ao canal, fala JC. E hoje, pessoal, a gente vai falar sobre o tema da semana ou talvez até o tema do mês. O Ted está latindo. Pode sossegar aí, Ted. Que é o Triunfo Tower, pessoal. O assunto que está todo mundo falando saiu em todas as mídias, vários sites de notícias, até estou com as matérias abertas aqui para falar para vocês. E depois dessa notícia que eu fui o primeiro a falar, cabe salientar que no dia 5, se eu não me engano, no dia 5, né, eu fui o primeiro a postar. Vou até dar uma olhada aqui no vídeo aqui, ó, que dia que eu postei. Foi aqui, ó, cadê? Quer ver? Olha aqui, ó, Triunfo Tower aprovado. Foi postado no dia 6 de abril, ó. Vou até mostrar aqui para vocês, ó. Olha ali, ó. Ó, eu postei o vídeo aqui, ó. Triunfo Tower aprovado, ó. Dia, olha lá, ó. Dia 6 de abril, né. Eu postei aí com primeira mão para vocês, né. Hoje é dia 13 e mais ou menos ali depois, no dia 8, 9, começou a sair várias notícias na internet. Saiu no G1, o UOL, sobre a aprovação do prédio, tá. E o pessoal daí continua com algumas dúvidas, né. E uma das maiorias dela é o seguinte. Primeiro, quando vai começar a construção, que já vou explicar para vocês. Segundo, sobre as aprovações, o que falta para o prédio ser realmente aprovado e para começar a construção. Porque esse processo foi apenas uma parte, tá. Até, inclusive, teve alguns sites ali que falaram, ah, o prédio ainda não foi aprovado. Algumas pessoas falaram, enfim. E realmente ele não foi, tá. No vídeo, teve algumas pessoas que eu imagino que não assistiu o vídeo, por isso que estavam dando informações erradas. Mas no vídeo eu falo que foi o primeiro processo que foi feito que está ok. Que é o processo de estudo de impacto de vizinhança e que é o processo mais demorado. Geralmente demora um ano para esse processo ali acontecer. De seis meses a um ano e foi realmente o que aconteceu. Demorou mais ou menos em torno de seis meses aí, um pouco mais, para esse processo caminhar, tá. Aí o pessoal está querendo saber qual que é as próximas etapas aí. Eu vou falar para vocês, tá. Eu até deixei separado aqui, ó, algumas matérias aqui para vocês verem, ó, como a relevância, né, de um prédio desse para o nível Brasil, né, e o nível internacional. Então, se a gente olhar aqui no Google Notícias aqui, ó, a gente tem matéria do UOL aqui, ó, UOL Economia, Balneário Camboriú, deve ganhar prédio de 140 metros de altura, quer dizer, 140 andares e 500 metros de altura. Aí também no O Presente aqui, ó, matéria, Visor Notícias, que é aqui da região, mais uma do Visor, NSC Total, que é aqui de Santa Catarina, ND+, Agência Estadual de Notícias, né, é, peraí, ah, não, essa aqui já não é, né, essa aqui já não é, peraí, vamos, é que não sei por que que tá aparecendo matéria de outra coisa junto, mas enfim, aí aqui a gente tem o município também, aqui embaixo BC Notícias, o que mais que a gente tem aqui, acho que saiu no G1 também, é, do G1 tá aqui, ó, olha aqui, ó, é, ah não, esse aqui é do plano diretor de Natal, eu não sei por que que tá aparecendo, ah tá, peraí, vamos colocar só prédio de 140 andares, sei lá por que que tava aparecendo matéria, outras coisas nada a ver, é, mas enfim, ó, Metrópolis também aqui, ó, site Metrópolis ali, ó, entre outras aí que, que fala sobre o assunto, acho que uma das principais, né, claro, é o NSC Total aqui, o G1, né, é, que são acho que os principais meios de comunicação aí, os maiores, mas o que que eu, o que que eu quis mostrar pra vocês mostrando essas matérias aí, a relevância, né, a importância que é a aprovação de um prédio desse, é, nível Brasil, tá, nível Brasil e nível internacional, isso aqui vai levar o nome da cidade de Balneário Camboriú pra outro nível, né, pra outro nível e pro do Brasil também, né, afinal de contas ele vai se tornar, quando pronto, né, o prédio residencial mais alto do mundo, tá, até inclusive, eu até andei comentando em algumas matérias ali, falar pra vocês que é difícil, tá, eu não sei se o jornalista, ele tem preguiça de pesquisar alguns deles ou por que que eles fazem isso, ou se ele só copia e cola de um site pro outro, porque vários sites colocaram ali a matéria ali, ó, Balneário Camboriú terá o prédio mais alto do mundo e, pessoal, não é o mais alto do mundo, ele é o mais alto residencial do mundo, aí você tem que entrar na matéria pra ler, pra saber que, às vezes, eles colocam lá que é residencial, às vezes, não. E, pessoal, quem tá um pouquinho por dentro sabe que ele não vai ser o mais alto do mundo, ele vai ficar dentre os 10 mais altos do mundo e ele vai ser o residencial mais alto do mundo, talvez, né, se não aparecer outro prédio depois. Então, assim, às vezes o pessoal faz essa confusão ali, eu não sei por quê, se é por preguiça ou se é só por copiar e colar a matéria de um lugar pro outro, mas fica a minha dica aí, jornalistas, dão uma olhada no canal aqui ou dá uma pesquisada antes, porque, às vezes, vocês passam vergonha escrevendo um negócio errado aí na internet e quem... pode ser que você engane um leigo que não é da área, mas quem é da área, quem gosta de prédio sabe que ele não vai ser nem de perto aí, nem, quer dizer, é, vai ser mais ou menos perto o mais alto do mundo, tá? Até porque o mais alto do mundo tem mais de 800 metros de altura e ele vai ter em torno de 509 metros de altura, talvez um pouco mais aí. Então, assim, falta bastante pra ele chegar lá nos 800 metros, tá? Então, por favor, pessoal, não façam confusão, é o mais alto residencial do mundo, não o prédio mais alto de todos, tá? Aí, beleza, seguindo essa parte, Jefferson, qual que é o próximo passo aí pra aprovação do prédio, tá? Quais as etapas e quanto tempo isso vai demorar pra quando que a gente vai ver a construção acontecendo? Próxima etapa, pessoal, depois do estudo de parque de vizinhança, é o projeto passar pelo conselho da cidade, tá? Provavelmente isso vai acontecer agora ainda em abril, talvez o mês que vem, é um processo que é mais rápido, basicamente tem um grupo, né, de pessoas, pode ser vereadores, prefeitos, moradores da cidade, enfim, conselheiros de bairros, enfim, representantes, o projeto vai ser apresentado lá pela consultora e as pessoas vão poder dar a sua opinião sobre o projeto ou não, tá? Geralmente passa o projeto por lá porque ele já tá com o estudo de parque de vizinhança, ok, a prefeitura já falou, ó, tá tudo ok, só se ele tivesse um impacto muito grande em algum quesito, que no meu ponto de vista não tem, ele tá totalmente dentro da legislação, então eu acredito que vai passar também pelo conselho da cidade. Passando pelo conselho da cidade, ele precisa ser aprovado na Secretaria de Desenvolvimento, desculpa, Secretaria de Obras de Balneário Camboriú, então lá é o que que é apresentado? Os projetos ali arquitetônicos, projeto, por exemplo, hidrossanitário, estrutural, entre outros, mas esse processo também já tá ocorrendo, por quê? Porque a FG já tá fazendo isso desde o ano passado, então ela já tá com os projetos complementares que a gente fala todos andando, então ela provavelmente até já deve ter protocolado isso na prefeitura, então também já tá andando e não tem por que não passar, porque na prefeitura basicamente eles vão olhar e ver se tá tudo ok, mas eles não vão analisar a fundo, porque a responsabilidade mesmo é da construtora, eles só vão olhar e ver se tá ok os recusos, por exemplo, da torre, número de pavimentos, altura e tá ok, então meu ponto de vista também isso vai acontecer rápido ainda, talvez ainda agora esse mês, mês que vem. Terceiro ponto, eles vão ter que aprovar no corpo de bombeiros, ali é um processo que talvez pode demorar um pouco mais, mas também no meu ponto de vista vai passar fácil, porque já tá andando também esse projeto complementar que é o projeto de preventivo de incêndio, tá? Aí o, enfim, bombeiro, né, eles já sabem, a construtora já tem o know-how de mais de 40, 50 prédios, então ela já sabe como fazer o projeto pra aprovar lá dentro do corpo de bombeiros, então no meu ponto de vista também vai passar tranquilo no corpo de bombeiros. Depois disso a gente ainda tem o Instituto do Meio Ambiente que precisa aprovar, que é o IMA, né? Mas no meu ponto de vista também é tranquilo, por quê? Porque o terreno é um terreno já numa área 100% consolidada, né, dentro de uma cidade, não tem vegetação nativa, então você não precisa daquelas autorizações especiais de corte de vegetação, você não precisa compensar as árvores que você vai cortar em outro local, então é uma aprovação relativamente simples também, tá? Que a construtora já tá acostumada a fazer em seus outros 40, 50 prédios que ela já construiu e isso não muda nada. E também, com certeza, imagino que a FG já tá correndo com esse processo de aprovação. Então é isso, são os principais aí passos aí pra acontecer, tá? Vai sair algumas licenças então, nos próximos dias, a gente vai noticiar aqui no canal, por isso que é importante aí você ficar ligado, né, que é a licença prévia, né, a licença prévia e depois a licença de instalação, que é a LAP e a LAI, tá? Saindo essas licenças, eu aviso pra vocês, eu imagino que antes de sair essas licenças, a FG vai construir o plantão de vendas lá e já vai fazer o pré-lançamento do prédio, por quê? Porque com o estudo de parque de vizinhança, ok, a construtora ainda não pode vender o empreendimento porque ela ainda não tem incorporação, mas ela pode já meio que fazer um pré-lançamento do empreendimento pra já o público ir conhecendo, fazer o lançamento oficial, enfim. Então eu acredito que eles já devem lançar nos próximos dias aí, meses, né? Eu não tenho essa informação aí privilegiada de quando vai ser lançado, mas como o processo tá andando rápido, eu acredito que vai ser nos próximos meses, até porque é interesse da construtora também soltar as informações oficiais, porque tudo que a gente tá falando é extra-oficial, não é nada confirmado, são boatos que acabam vazando da própria consultora ou da prefeitura, até porque lá na prefeitura é público, né, o processo, a gente pode consultar as informações, como eu já mostrei pra vocês, acredito que a gente vai ter novidades nos próximos dias. Por que que eu falo pra vocês que em breve a gente vai ver o plantão de vendas em construção? O alvará de construção do plantão de vendas, ele é um alvará mais simples e a consultoria FG já solicitou esse alvará pra prefeitura, isso já tá inclusive lá no site da prefeitura. Esse alvará vai sair bem rápido porque é um plantão de vendas, é algo simples e quando sai esse plantão, geralmente a construtora coloca a maquete lá e lança o prédio, tá? Lança lá e daí vai dar pra gente filmar a maquete, claro, eu acho que até a gente vai precisar de drone pra filmar a maquete, porque imagina se o prédio tem 500 metros de altura, imagina a maquete, a maquete vai ficar com 100 metros de altura, eu acho mais ou menos. Não, eu tô brincando, mas com certeza não esperem nada menor do que uns 5 a 8 metros de maquete aí, eu tenho certeza que a FG vai surpreender todo mundo com a maquete desse prédio. Então assim, esses são os próximos etapas aí do Triunfo Tower, tá? É aquilo, pessoal, assim que sair novidades, eu vou soltar pra vocês no canal, tá? Vou tentar até talvez gravar um vídeo lá com o pessoal da FG, vou falar com um dos sócios lá, semana que vem, pra ver se ele não quer gravar um vídeo ali, quando for lançar, né? Ele não vai falar nada exclusivo pro canal, mas quando lançar, talvez se ele quiser fazer um vídeo ou algum diretor lá, engenharia, comercial, alguém, pra atualizar vocês sobre isso, tá? Também, claro, a gente vai filmar uma maquete assim que liberar e, enfim, fica ligado. Por isso que é importante, eu sempre falo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque se você tá com isso aí ativo, você vai receber o vídeo em primeira mão. Às vezes o pessoal perde os vídeos e fala, ah, você não gravou tal coisa lá? Não, eu gravei, tá aí no canal, é você que não recebeu o vídeo, não assistiu, enfim, então ativa o sininho das notificações pra você receber, que daí você não perde nada, né? Enfim, não esquece também que esse vídeo é feito com a Imobiliária Imóvel. Quando lançar o Triumph Tower, a Imobiliária Imóvel vai vender apartamentos ali, então se você quiser já reservar a sua unidade, já fala com eles, manda mensagem aí, deixa seu nome na lista, fala com eles e não esquece também dos nossos outros patrocinadores que estão aqui todos na descrição do vídeo, eles ajudam o canal e é possível a gente postar vídeo todo dia pra vocês às 19 horas aqui no canal. Então fala com eles, tem várias opções aí pra vocês, tem Auto Center, tem internet, tem registro de marca, tem rede de vistorias de apartamentos, terraplanagem, construtoras de casas de alto padrão, entre outras todas, na descrição do vídeo fala com eles aí, sempre fala que é inscrito do canal que daí você ganha aquele desconto especial aí, beleza? E é isso, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, estamos aí ansiosos para o lançamento oficial do Triumph Tower, que vai ser o lançamento do ano, se não o lançamento da década de prédios aqui em Balneário Camboriú, tá? Duvido que eu vou ver outro prédio mais alto que ele aqui em Balneário Camboriú tão cedo, talvez quando eu tiver velho aí. Lembrando, né, que esse prédio aí só é possível porque a gente tá falando da maior construtora do sul do Brasil hoje, que é a FG, junto com a Havan, que é uma das maiores lojas de departamento do Brasil também, né, o dono do Seno Hang tá entre os 5 ou 10 pessoas mais ricas do mundo, parte do dinheiro é dele, então é a união de gigantes proporcionando aí a construção do prédio residencial mais alto do mundo, numa cidade de apenas 150 mil habitantes, então é espetacular. É isso que, no meu ponto de vista, que mostra aí o potencial do livre comércio, do capitalismo, de você deixar as pessoas cada vez mais fazerem negócios, né, o livre mercado faz isso aqui acontecer, que vocês estão vendo, um prédio desse vai gerar aí mais de... são milhares de empregos, né, falar mais de mil, mas são milhares de empregos, tanto diretos quanto indiretos, são quase 10 anos de obra gerando riqueza para a cidade, é um projeto aí de provavelmente aí mais de um bilhão de reais para construir e mais de cinco bilhões de reais de VGV, que é o valor geral de vendas dos apartamentos. Então você imagina aí que a Prefeitura de Balneário Camboriú e outras empresas aí, principalmente a Prefeitura, vai receber cinco bilhões de reais aí, né, valor, claro, que é proporcional, mas de imposto, tá, então em cima desse valor, então isso gera riqueza, gera economia, às vezes o pessoal que reclama dos prédios, boa parte do que você recebe aí da saúde, educação, da pavimentação, vem do dinheiro, dos impostos, dos grandes prédios aqui. Então pense duas vezes aí, lave a sua boca, às vezes antes de falar mal dos prédios, porque muito do dinheiro que você recebe de volta aí em benefícios na cidade, o asfalto da tua rua, a rede de esgoto, muito vem dos prédios que estão em obras aqui e o Triumph Tower não é diferente, ele vai gerar milhares de empregos, milhões de reais de imposto, entre outros benefícios para a cidade, né, todo o marketing positivo para a cidade, enfim, gera lucro para a construtora? Óbvio que gera, porque ninguém faz nada de graça nesse mundo, mas isso não é errado, né, é legal, e enfim, eu acho que traz mais benefícios para a cidade do que malefícios, né, então muito importante aí. Beleza? Chega de falar, já tá bom o vídeo, agora quero o comentário de você. E compartilhamento, né, vamos fazer esse vídeo bombar? Me ajuda aí, pessoal, ajuda aí, vamos bombar esse vídeo do prédio mais alto do Brasil, futuro residencial mais alto do mundo, em Balneário e Camboriú, né, é isso aí. Falei para vocês que ia acontecer, tá acontecendo, e é isso. Muito obrigado aí a todo mundo que assistiu, valeu e até o próximo vídeo, valeu! E aí Tchau, 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 tchau!